Murata 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 Ficando Sim Tô dormindo Caralho PANHEI PANHEI Sai, sai AAAAAAAA! Não sei, não vi, nem quero saber. Minha mãe não me deixa matar ninguém. Nossa, mata ninguém. Você rugiu. Matar é pecado. Matar é pecado. Estou bem nervoso, fraco. Eu gosto de merda. Essa caixa é minha. Ah, que merda foi essa. Caixa de merda. Essa também é minha. E essa também é minha. Novo objetivo identificado. Tô. Falei, falei. Falei, falei. Falei, falei. Falei, falei. Ah, já não to assim no meu som. WTF. Aleluia. Precisamos de recon. Pando voo. Falei. Nao. Falei. 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 Em pergunta. Olha só foi humilde. Você comprasse-te um EVI. Isso é um EVI, filho. Você memo que estava ouvindo uma caixa de munições. Não há munições. Não temNET, não vou alquimar ainda assim. Eu não gosto da Kroma. Foi, eu só tenho 30 munições. Vem jogar com o de margem que ca... que arma que é o D. Marge, manta, vamo ser. O que é isso? Legal. É... Legal. É assim, caralho! Oh, filha, vou matar pessoal, mano! Tem alguém? Tem! Eu disse? Onde é que tu? Na Marque? Na Marque que não encontra ninguém! Olha aqui uma caixa de Nissan Z! Oh, 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 oh! Oh, oh! Estamos no circo, se preparem pessoal! É meu, que é da seca, caralho! Ninguém pode me mandar para GLAG, meu! Espera aí... Está para o esquerdo? O que é da seca? O que é da seca? Vamos ali à caixa de choque, porra? Alguém precisando disso aqui? Faça choque, manda um EV! E guarda-se um para ti! Não! 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 O que, caralho? Mas tu manda as armas aqui? O que? Estou mandando ali um Lodotto ali à frente! Onde? Pande inimigo acima! Na minha frente! Ali! Dá-me a trabalhar marcar e abre! Outro marcado! Vamos! Oh! O que é que eu comprei? Ah! Eu comprei para um selho! Vai! Ah! Vou comprar aqui o EVISA! Estás vindo da cadela, caralho! Eu já vi! Eu já vi! Aqueles curnos! Estás comando? Curno! Manda! Estás solicitando o voo de Icon! Ei! Dentro do cão! Paga! Anda puro! Anda no gente! Vai levar o juntinho! Está aqui jovem! Importante! Eu vi! Eu vi! Isso é isso! Pau, cara! Mano! R.P.B. para reabastecer. R.P.B. para foulard R.P.B.www Está de lado de fora Onde é que tu veio? Merda cara Fata a mazulho Eu vou te passar lá para o outro lado das grades Aqui para a esquerda Pode estar para aé ecampadão Tá Metro, está aí á tua frente Implímpiao Vem pra ir aqui Não passas de nada Vou pegar os bombos à finalização VGM Vá 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 Ai que peca vergonha Zé O que é que foi isso mon? Já tenho um mon Vá 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 Viste aquele banana ali e tal Ai que cara me encarou mon O cabra devia estar Olha a gacha ali na esquadra Temos que a travessar pra lá UBA Morrubado Cassia aproximando. Realocando a Zona Segura Vai cair mais um É lá na gopa Oh... O outro está lá dentro. O outro está lá dentro. Está... Marca-se na marca. Não deixe de ver-se não. Manda uma granada aí para cima aí, caralho. Mataste os dois? Atengo! Vamos lá. Vence essa luta e você volta para a linha de frente. Mas se você perder, já era. Sua vez, soldado. Agora vai lá. Você está experimentando. Você está voltando para baixo. Se a sua equipe tiver dinheiro, eles podem comprar a sua liberdade. Vamos por ele para cima do gajo. Não está mais nada. Ataque aéreo de precisão a caminho. Aaaaaaah! 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 Aaaaaah! Oi, oi É, após a gente já ganhei aí Você tá maluco NOOOOOO A perda com a perda Pra cá tu é o melhor professor FIETA PUTA Que triste Não é me triste, zé, grandes campers Tá maluco FIETA PUTA FIETA 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 Verifique as armas e equipamentos. Os aviões estão se preparando para a mobilização. Inimigo chegando na A.O. Inimigo chegando na A.O. Soldado inimigo a caminho. Inimigo chegando em A.O. Inimigo. Agora vamos fazer isso de verdade. Senta no pula-pula Marca um ponto para a sua equipe, soldado Evitem o gasto, agora segura Eee, bagabinche, dukarajk Eee, bagabinche, dukarajk Eee, bagabinche 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 E as vezes dói, não me dói. Eu vou morrer. Está ali. Está ali em cima. Por aqui! Por aqui! Por aqui! Por aqui! Por aqui! Por aqui! Olha aqui! Inimigos na área! Foi a dirigida! Por aqui! Por aqui! Por aqui! Descunda! 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 Quem me deu a pega? Está aqui! Vou levar um balão naquela testa! Mas está aí! Há algum? Está em cima de já! Mas esse não é daqueles dois? Ah! O canal dos astros foi um! Tá morto! Quem é que me acertou ali? Achei em baixo o calibre! Não tô aqui! É morto! Tô aqui, é problema! Ai! Ai! Não! Criador, vem cá! Não! É! Como é que eu fico aqui? O seu companheiro de equipe está no Gulag! O seu companheiro de equipe está no Gulag! O que é que eu fico aqui? Ah! Porra! Rapidinho! Caralho! Me pegaram! Esse é o Gulag! Se apresiva! E você vai poder realizar! A luta da puta! Você é o próximo amigo! Se prepara! Senta na minha xixuna! Senta na minha xixuna! E sua luta acabou! Sua vez soldado! Agora vai lá dar um jeito nessa merda! Amei meu coração! É sempre humano! Foda-se como é que tu não conceses ir daí! Ai, seu filho está tão fácil! O seu time ainda pode comprar a sua liberdade! E agora parece que eu sei se fazer dinheiro aqui Aham Aham mora aqui Mais do lado Taca Taca BIM Eu tenho que ir com o carro Caralho O que? Eu tenho que ir com o carro Estava a espécie com um canhão que me ligasse para ir buscar a carrinha Nem sequer me ligasse O que é isto? Tem spray de 2 ondas e espera mais um ondas Hã? Não eu tenho a carrinha Tem spray de 2 ondas e espera mais um ondas Já pode deixar lá Eu tenho que dar alguma merda Aham Opa O que eu posto é mesmo aqui Fica a voz Fica lá na merda dado É só para mudar lá o tensor da correia Vá lá porque eu não preciso ela Não está tudo de já amanhã Isto acho que ele fala Estou 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 Ah, tá? Não vai me vir, cara. Ei, não vai. Fez essa boa antiga ata. Vão de derrubar! Ai, avowatão de machuas! Peguei-me o sol! O sol está ali! Sol está ali! O que é que você... Sol! O sol está aqui! Pelo esclarei-me, eu estou com o sol! Estava com o sol! раз, agora, o sol está ali, eu... Eu fiz um bom o sol! Pessoal! Que que é sol, caralho? Queres sal? Pessoal! Ai, Deus do caralho. Ah, foda-se. Pode ser o Lodot de estar a levar tempo a vir. Falta... Eu já tomei aqui, caralho. Pessoal... Não se vê. Falta, falta, já vi. DTU! Ah, lá. Não sei como é que é fixe, mas DT. Ta move, ta down. Tu entraste caralho, e não se entrava. Está à direita, está à direita. O que é que tu fizeste, tio? Por que é que tu fizeste isso, caralho? Tem que ser para cima deles. Sempre para cima deles, Zé. Não, mano, não. A gente não pode matar ninguém. Ah, não é para matar? Ah, pois. Foi por isso que eu fui lá e depois, rapá. Cheguei lá e perguntou ao gajo, queres ver um café? O gajo não aqui já. Não, a gente vai fazer um load up. E... 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 É... Vamos para ganhar. Faz por aí. Se calhar não é com o calarro primeiro, não? Mete aí o escudo. Ah, não. Não. Mete o escudo. Que escudo, caralho? Foda-se. Mete o escudo e mete uma faca. Não. Não, peraí. Ia ser a matar ninguém. Eu não sei trabalhar com o escudo, caralho. Não, mas só puxa-te para trás das costas. Não precisas de... Como assim? Para trabalhar com o escudo. Para não levar estilhos. Ficas baixado. Ah, baixado. Ah, cara. Foi segurado para o escudo. Ah, é. É só agachar? É só agachar? É? Oh! Queres baixar? Debaixo velho. Não leva estilhos. Tu queres eu estar baixado? Não, eu tenho que colocar aqui um... Um escudo. Mas equipe uma faca. Um escudo bonito. Tem aqui um machadão, caralho. Aquilo para cá, caralho. Não está ruim. O focão não faz parte dessa lista. Leva um com os paus no focinho. Pô, o meu focão está quase acabando, mano. Só falta aqui. Depois estão descontos punhos. O que há? Não. Com 1700 couto punhos. Já vi as três da x-vot. Ah, bom. Ah, mano. Sabes que tem aqui um relógio esperto a clor? Tem. Não sei se tem. Ah, está aqui o focão. Acho que eu ganho as euros. Ah, que da focão. E o relógio diz assim. Para prestar as atenção. Júbio, caralho. E mais assim. Mas eu não tenho a... Está feita em gols. Está feita em gols. Ahem. Ahem. Filho de uma portuguesa. Puta da portuguesa. Fez um filho como o Filipe. Ahem. 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 A gente vai andar sempre no mundo todo Então essa merda não vai para dentro Foda-se Calma, já vem Pode ir estar, caralho, isto é Tem que caralho A gente está aguardando para mobilizar Agora é uma boa hora para sequer Vamos lá Aham! 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 A Música de A.O. A Música de A.O. A Música de A.O. A Música de A.O. Você está indo para o Arthros. Como é que você faz isso? A Música de A.O. A Música de A.O. E esse parece que o avião do pessoal está corrigindo por que? Pá. Mata um ponto para a sua equipe, soldado. Atenção, o gás está se aproximando. É melhor seguir para a zona segura. Por ali, salta. Oh, a gente tem que comprar logo uma máscara. Olha lá, olha lá, olha lá! Olha lá! O que é que você está fazendo? Fica aqui! Fica aqui! Fica aqui! Fica aqui! Tá bom Alvo Vistar Você está sendo rastreado por uma equipe inimiga Olhe aberto Essa prima É uma grande prostituta laranja Já sei lá gente Tudo está por aqui Marcando o ponto de encontro Você tem decisão para atacar todos os alvos Fala a pena Não tem nada cara Vou levar para o lado daqueles pausinhos Vai como essa Calma Que daqueles Belemm Suprimentos marcados Eu cheguei aqui. Mas eu já li o gelo para cima do... Bande aliado acima. Começando uma retura de radar. Eles estão aqui dentro. Eles estão aqui dentro. Eu acho que foda-se. Eles estão bem assim, caralho. E tá bom? Está para aí outro, caralho. Não sei se é em cima do cerro. Eu tive quase morto agora. Esse gajo aí. Mas não deve ser lá dentro. Posso mandar um ataque a ele ali no cerro? Suprimentos marcados. Não, não está nela ninguém. Ele está de paraquedas. Eu pensava que esses caras tinham aberto o guloc. O guloc agora é a foda dessa merda. Também abriram o guloc. O guloc. Também abriram esse. E o próximo, melhor. Eu quero apanhar suas caixas por aqui. Caróis, hein? Apenas só quando os deus ainda tiverem a dar um tiro na gente dos. Tiverem na boca a boca. Eu sou o ataque. Uh. Uh. Escum. Não dá. Não dá. Não dá. É. Eu não te chegaste, caralho. Esse é o gulac. Eu não vi. 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 Eu vou pegar o gulac. Está ali. Eu não vi. Eu não vi. Eu nem vi. Ah não! Eu vi. Eu vi. O que é que era o soldado? Escuta soldado, ganha aqui e você volta para a linha de frente. Mas se você perder, você já é. Sua vez soldado. Eu fiquei lá um que o caralho. Mas saís daqui. Olha aqui um rodo. Como é que saís daqui? Que caralho mano. É mesmo no Bart. Nunca na vida. Esse era eu na vida. A colina se quer fazer. Mas nem. É que nem. É que nem. É que era o tipo. Pegue a tinta. Pegue a tinta. Pegue a tinta. Eita porcaraca. Pegue a tinta. 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 Ampura! 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 Mas a gente vai voltar para terminar o trabalho! Alá! Tchau pra sair!